Salve salve heróis, Dom Leon mais uma vez, canal Kingdom e dessa vez trazendo para vocês mais um videozinho aqui de Ragnarok Mobile E hoje gente, para falar um pouquinho sobre farm, vocês sabem que eu não sou o exímio jogador de farm e tudo mais, mas assim, tenho conseguido fazer um bom troquinho, tenho conseguido render meus dinheirinhos e está bacana Nesses últimos tempos tem sido bacana, tem rendido bem, então assim, vou falar um pouco de mapa, de rota de itens interessantes Como vocês podem ver, o item que eu estou vendendo aqui agora é o Frozen Heart E o Frozen Heart, o Frozen Heart, ele é um item que está bem caro no mercado hoje Vou mostrar aqui, é um item que está bem conceituado no mercado, não sei nem por que aconteceu isso, na real eu sei sim O mapa da fábrica de brinquedos não está muito movimentado O mapa da fábrica de brinquedos não está muito movimentado E esse item é requerido muito em doações e também para upgrades de equipamentos Então ele está em alta no momento, vocês podem olhar o preço aí E eu vendi nesse preço, eu botei para vender do meu último dia de farming E vocês viram ali, era uma porrada de item, quando eu puxo aqui para baixo, vocês vão vendo, é muito Frozen Heart que foi vendido e para, então realmente rendeu bem Então esse é um dos itens que está realmente bacana Que eu tenho farmado atualmente, tem outro aqui também, que está bem interessante, que é esse aqui Ele está oscilando entre 710 e 800 Também item muito interessante Tenho farmado ele com a Donzela Aqui com o Don 2 eu estou farmando o Frozen Heart Comecei o Frozen Heart agora, né Também está aí, esse também tem dado um bom dinheiro Lá em Nifheim também tem esse item aqui, que é um pouquinho mais barato, mas De forma igual também dá para fazer um bom farm Isso sim, eu não tenho farmado muito como eu farmava lá antigamente Quando eu usava um pouco de comida, né Usava comida para me dar Stagna E depois eu, para me dar Stagna, não, para me dar SP Infinito E upava na rajada tripla Eu simplesmente não tenho feito isso com os meus chars secundários e coisa e tal Então eu tenho matado no tiro rápido E assim, daria para farmar bem mais Tudo bem, eu ia gastar em torno de uns 200, 300k de investimento Mas com certeza eu tiraria, só no matar de bichos Eu tiraria esses 200, 300k de investimento Talvez até 400k de investimento Como eu fazia antigamente E ganharia o... Um loot, uma quantidade maior de loot também Porque eu mataria muito mais bichos Já que na rajada eu dou um hit e mato os bichos, né Então seria muito melhor Com a Dondoka, eu estou upando nesse... Eu estou upando, matando o esqueleto arqueiro E dropando esse item Olha como é que está o preço do Zargon Porque o pessoal não tem buscado tanto Eu mostrei isso aqui na semana passada Sobre a Dondoka Eu estava matando menores, mas pensava em ir para os esqueleto arqueiro Fui e está sendo muito bom, cara Eu estou gostando muito do que está rendendo Os itens, alguns itens lá embaixo ficaram um pouquinho valorizados, né Enquanto isso, outros itens mais para cima Aqui, você vê, não vale a pena O preço dos itens está muito barato Até o Cypher, que sempre foi um item de um custo mais elevado Está ridiculamente barato, olha O Salbone, das penômenas Está tudo, tudo ridiculamente barato Está tudo zerado Aqui, olha Esse Xerops que durapava lá dos dragõezinhos Tudo, tudo zerado aqui Tudo nos 200, ou seja, o preço base Né, então Tipo Um item que tinha subido bem o preço tinha sido esse Agora ele começou a cair, pelo visto Ele tinha chegado a 550 Agora ele deu uma caída Mas, assim Alguns por conta de quests Como, por exemplo, o Fida E o Hot Skin Que subiram um pouquinho os seus preços Por conta da Da última quest de doação que a gente teve, né Quest de doação global Então, assim Tem alguns itens que estão Que distoram um pouquinho A Skilb também, lá da fábrica de brinquedas Também é interessante Enquanto isso, os outros, tudo zerado Né Esse item aqui, ele é meio Meio oscilante Mas agora ele parou de ficar oscilando do jeito que ele tava Que ele tava batendo 2,5 Aí chegava a 15 Descia 2,5 Subia a 15 de novo Agora o pessoal Já começou a acumular tanto dele Que ele parou de ficar oscilando E aí tem tanto no mercado Que ele ficou um preço mais ou menos estável, né Então, assim Eu tenho Tenho observado Né De modo geral Essas movimentações de preço e tudo mais E aí eu pensei Pô, seria interessante a gente montar um Mapinha pra Pra quem tá começando agora Ou quem tá pensando em montar um char secundário aí É... Tipo Tudo bem Eu não vou dar uma dica assim Pra qualquer classe Porque, cara Se você joga uma classe que bate em área Que tem um bom dano em área E tudo mais Claro que você vai ter outros lugares muito melhores Pra você fazer Mesmo que seja com item Que seja de custo ralé Mas Se você Pra dano único e tudo mais Tipo Você já não farma tão bem Então, pô Vamos pelo menos otimizar Onde você tá farmando Então É... Em níveis mais baixos Como mostrei O... A caixinha lá O Memento Ele tá Valendo Tá valendo a pena O Memento Deixa eu ver Até se eu tenho Memento aqui Acho que não Acho que eu não tenho Memento aqui não Vou abrir aqui na... Na troca Se eu tiver paciência Eu não vi Mas bora lá então Vou buscar aqui Memento Tá aqui Memento Certo Eu vou comprar... É, eu não tinha Então eu vou comprar um Pelo menos a gente consegue fazer isso aqui Pra vocês verem os bichos que dropam Então vocês conseguem ver que A gente tem a Flora Em 41 Isso no Monte Mijoni Bem, você normalmente vai pra lá Já com o level 35 Por aí Então Já vale a pena Piste terra Então Você vai usar a pedrinha de fogo Pra... Pra farmar Com a... Com a de fogo Já fica bem interessante Pra você Pra você matar a Flora Né E Conseguir farmar os seus Mementos aí Vai vendendo Coisa só Aproveita que tá no momento Que... Que tão comprando Né Então Flora Mostrar Mostrar no mapa Aqui Mapa Que você vai pegar Então assim Você começa Fazendo seu caminho Pra Opa Depois você vai vir É... Quando você Você vai vir aqui na Goblin Forest Né E aí tem Um portal pra cima Desse mapa Onde tá ali Vila dos Orques Deixa eu Deixa eu botar aqui Desse jeito Tá aqui ó Gaffin Aí do lado Goblin Forest E no mapa de cima Que aqui eu não tenho Habilitado É... É o Monte Mijoni E aí você ali Consegue matar as Flora Beleza O próximo passo Já é Aqui Nas pirâmides Nas pirâmides No segundo andar Matando Matando este bicho Aqui Que é o Esqueleto Arqueiro Pra justamente Você dropar os Argonios Que eu falei Né E... Cara Pra fazer os Argonios Ele é bem interessante Porque Tipo Tudo bem É... A gente sabe Que o nível De XP Ele varia De 10 pra cima 10 pra baixo Se eu não tô enganado Mas os Loots Eles funcionam 30 pra cima E 30 pra baixo Então Se você chegar Pra matar o Esqueleto Arqueiro Com um level 55 60 65 Você tá no nível dele Ok Mas eu tô matando Com a Dondoka A Dondoka tá quase level 90 E tá dropando Um monte Porque Modificaram a dinâmica Do Lute Muita gente Não tem aproveitado Essa dinâmica Dos 30 níveis De diferença Então É... O Zargonio Tá aí Também Muito bem Pra você poder fazer isso Claro Você tem outros bichos Olha que interessante Tem bichos até Que são mais Tranquilos De você fazer Zargonio É... Mantis Aqui no norte De Prontera Né Num mapa Um mapa abaixo De 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 Aldebaran Então Assim Os dois Você vai usar O mesmo item Que é o item De fogo Também Pra conseguir É... Causar mais dano Então assim Você simplesmente Suprimento Você vai gastar Comida que você usa Pra up Se você utilizar E O advento de fogo Pra aumentar O seu dano Né E aí Otimizar Matando mais rápido E conseguir Farmar mais Então Tem lá na pirâmide Ou como eu falei No mapa Aqui embaixo De De Aldebaran Né Chegou em Aldebaran Botou o portal Pra baixo Nesse mapa aqui Que é o Prontera norte Você simplesmente Consegue Matar Os Mantês Os Lovadeus Também Posterior a isso Aí Tudo bem Você já vai Farmando Tudo mais Vai fazendo Dinheirinho Assim Se você achar Que já tem Uma força Suficiente Eu aconselharia Você ir Para Gingerbread Na fábrica De brinquedos Atualmente É justamente Lá que eu estou Upando com Esse chá O presente Ele dropa Bastante Do Frozen Heart E é o item Que eu falei No começo do vídeo Dando Muito Dinheiro Né A quantia de itens Eu dropo No meu Up Ele não Muda Independente Do mapa Que eu vou Matar Bicho Farmar A quantidade De item Que eu saio De um Up Normalmente 2 mil 1.900 A 2 mil Itens Utilizando 450 De stamina É E aí Eu vou Farmar Um item Que me paga 600 Sendo que Que eu posso Fazer Um item Que me paga 850 Na mesma E a mesma Quantidade Então assim Eu sempre Upei num lugar E eu resolvi Dar oportunidade Para esse local Do Frozen Heart Já é a segunda Vez que eu Upo lá Ou seja Na semana Foram duas Vezes E Assim Vale muito A pena Porque eu Simplesmente Viu que eu Dropo A mesma Quantia De item Então Eu vou Dropar O item Que me Paga Melhor E depois Quando você Retiver Um level Mais alto Claro Você vai Estar Recebendo Um pouco Menos De Dinheiro Mas Se você Estiver Pensando Na XP Também Aí você Vem Para Miss Forest E Miss Forest Você pode Matar Tanto Kiv Que te Dá É O O Paninho Preto Lá Que eu Falei Que está Custando 700 E pouco Ou Você pode Matar O Do Laham Que te Dá A Corda Que está Custando 600 E pouco Então Tem isso Você consegue Matar Bem Com Sustém E isso Depende Claro Do seu Dano Mas Assim Nas Transições Você não Se anula Por exemplo A Dondoka Eu poderia Simplesmente Levar Ela Para Matar Os Presentes Só Que o Dano Dela É Muito Baixo Ainda Então Não Me Vale A Pena Tirar Ela De Lá Dos Esqueletos Arqueiros Para Botar Ela Para Matar O Não Me Vale A Pena Tirar Ela Dos Esqueletos Arqueiros Para Botar Ela Para Matar Os Presentes Porque Ela Vai Demorar Muito Mais Então Vai Farmar Muito Menos Agora Se Eu Sentir Que O Dano Dela Subiu Por Uma Quantia Considerável Claro Que Eu Vou Mudar Para Presentes Primeiro Porque Vai Estar Dentro Do Nível De XP Dela Então Ela Vai Ganhar Muito Mais XP Vai Upar Muito Mais Rápido E Vai Fazer O Dinheiro Também Nesse Meio De Caminho E Aí Eu Vou Upando Normalmente Por Exemplo Esse Char Aqui Eu Consigo Upar Com Dana Dele Só Que Simplesmente O Item Da Fábrica De Brinquedos Me É Muito Melhor Por Conta Do Valor Então Hoje Eu Avalio Dessa Forma Assim É Os Caminhos Depois De Niff Atualmente Eu Não Vejo Nenhum Outro Lugar Assim Que Seja Tão Satisfatório É Eu Acho Que Talvez Assim Pra Dar Algum Troquinho E Coisa Tal Por Uma Troca De XP E Tudo Mais Sejam Os Mapas Novos Lá De Lu Yang É Tanto Faramita Quanto O Wasteland E As Adjacências Dele Mas Ali Não Dá Tanto Dinheiro Ele Dá Mais Coisas Pra Te Dar Sustento E XP Pra Você Evoluir Outros Personagens Mas Pra Terem Terem Noção De Como Nifer É Interessante É Eu Simplesmente Posso Sair De Com Meu Char 160 Eu Conseguo Pair Nifer Ainda Se Eu Quiser Fazer Dinheiro Com Ele E Eu Vou Mostrar Aqui E Acabo Conseguindo Fazer Até Um Certo Dinheirinho Nifer Tá Aqui Aqui Ele Tem Level 124 O Do Lahan Tem Level 127 E Esse Aqui Tem Level 130 Tipo Eu Já Sou 160 Então Não Tenho Muito Por Que De XP Eu Simplesmente Fico Dropando Cordinha Nele Tipo Não É O Item Mais Caro De Nifer E Coisa Tal Porém Como Eu sou 160 E A Diferença De XP É Até 30 Então Nele Eu Conseguo Ter 100% De Drop Então Acabou Me Valendo Bastante Apenas Quando Eu Estou Afim De Botar O Meu Char Principal Para Farmar Um Poquinha Quando Eu Vou Upar Ele Como Assassino Ou Como Professor E Coisa Fico Matando Tom Stone Worker Mas Assim Esse Víde Aqui Vai Ficar Bem Datado Por Que Eu Estou Falando Que Isso Vai Ficar Bem Datado Porque Simplesmente Na Na Próxima Atualização Isso De 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 Mudar Bastante Devido A Seu Lévo Máximo Não Vai Ser Mais 160 Vai Ser 170 Tem Algumas Pessoas Dizendo Que Vai Ser 180 Não Sei Se Vai Ser Até 180 Mas 170 Eu Sei Porque Já Tem Vários Vídeos Na Internet O Pessoal Não Comenta Que Vai Subir Para 170 Mas Em Todas As Demonstrações Aparece Aparece 170 Então É Bem Provável Mesmo Que Tenha Isso Principalmente Porque É Mapa Novo Com Bichos Novos Então Faz Sentido Expandir Os Nossos Níveis Então Isso Vai Mudar Um Pouquinho Porém É Um Mapa Novo Então Vai Ter Vários Itens Novos Que No Começo Vão Viver Um Preço Absurdo E Esse Preço Vai Cair Rapidamente Aí A gente Vai Ver Qual Vai Ser A Nova Realidade Mas Por Enquanto Eu Acho Que Está Valendo A Pena Desse Jeito Vocês Têm Algum Outro Item Vocês Têm Alguma Outra Dica De Mapa De Bicho Isso Para Individual Claro Se Você Tem As Suas Dicas Para Grupo Também Deixe Nos Comentários Tanto Para Individual Quanto Para Grupo Para Para Ataque Em Grupo Ataque Em Área Porque Eu Lembro Que O Pessoal Sempre Falou Muito Em Ataque Em Área De Quatro Bichos Que São Os Anolian Quer Na Ordem São Os Cobolds Depois Os Anolians Depois As Arpias E Por Fim As Plantinhas Lá Na Planície De Ida Musculpula Musculpula E Ou Os Estapos Porque Eles Passam Na Frente Também Mas Então Para Ataque Em Área Sempre Falaram Desses Desses Quatro Lugares E Aí Mas Assim Como Eu Não Tenho Grandes Ataques Em Áreas Para Ficar Farm Desse Jeito Queria Saber Com Vocês Então Diga Nos Comentários Suas Dicas Também Eu Queria Compartilhar Isso Um Pouco Com Vocês Para Quem Está Sem Ideia Poder Ter Um Pouco De Luz E Os Comentários Aí Também São Para Continuar Ajudando Pessoal Certo Então É isso Galera Valeu Aí Abraço A Todos E Eu Fui Tchau Tchau Tchau